Clube 17, fábrica de Madelon Solta as bravas aí, caralho, DJJ2 Esse tu conhece, né? A copo é, só não se perde É a DJJ2, caralho E esse é o meu respeito, moleque, só lança fura É putaria avançada É bom, é bom, é bom Ela, ela quer mostrar o jeito que tá toda definida Peitinho durinho, bunda empinadinha Garota de academia, garota de academia Malha, malha todo dia pra poder sentar na pica Malha todo dia pra poder sentar na pica Malha todo dia pra poder sentar na pica Peitinho durinho, bunda empinadinha Garota de academia, garota de academia Malha, malha todo dia pra poder sentar na pica 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 Esse é de DJJ2, caralho, só que não vai terra Esse é meu respeito, moleque, só lança fura Garota de academia, garota de academia Malha, malha todo dia pra poder sentar na pica Malha todo dia pra poder sentar na pica Garota de academia, garota de academia Malha, malha todo dia pra poder sentar na pica Esse é de DJJ2 no toque do Mandela Esse é meu respeito, moleque, só lança fura Tá barulhando tudo Parulhando tudo